Se você fez residência ou especialização em um serviço credenciado pelo MEC, automaticamente você já tem o título de especialista conferido pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Já se você não fez residência, aí o que acontece? Para que você tenha o título de especialista, você vai precisar se submeter a essa prova, que na verdade é aplicada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia em nome da Associação Médica Brasileira, que é quem regulamenta as normativas para a prova de título de especialista em todas as áreas. Então assim, o médico que faz residência, se ele quiser, ele pode ter o título pelas duas entidades. Pelo CFM ele já recebe automaticamente. Se ele quiser o título pelas bem, a Sociedade de Endocrino, aí ele vai precisar se submeter à prova. O médico que não fez residência, esse, ele vai precisar necessariamente passar por esta prova para que ele tenha o título de especialista e possa atuar como endocrinologista. E aí E aí E aí E aí